Salve, salve, terráqueo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos em Curitiba, chegamos finalmente e estamos onde? Nossa hospedagem! Vamos vivenciar a primeira vez o Couchsurfing, que é uma hospedagem oferecida por alguém que está na cidade, em algum outro lugar, gratuitamente por um aplicativo. E a grande vantagem disso é querer conhecer pessoas, trocar experiências. Chegamos aqui na casa, até agora ninguém nos atendeu, falei com o Lincoln, ele está chegando em breve, vamos ver se a gente bate aqui na porta e temos sucesso na nossa hospedagem. Chegamos na casa da Vitória, para nos hospedar por hoje, e ela está nos contando que conhece várias partes do mundo, né Vitória? Quais lugares, quais locais você já conhece nas suas viagens? Acho que eu vi uma foto de vocês na Torre Eiffel, lá de Paris, não foi? É, a gente foi do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina... Que legal, Vitoria, professora Vitória, dando aula de bateria, nossa youtuber favorita aqui de Curitiba. Ok, Vitoria, vamos lá. Como é que a Vitória faz? Já estamos super à vontade com a Vitória aqui, já nos mostrou a casa, contou muitas histórias. A farra da turma, uou! Bom, nossos anfitriões aqui, a Angela e o Lincoln, já agradecemos vocês por terem recebido aqui, está ensinando uma alegria. E a Vitória, claro, que comanda a festa aqui, o bem que quebrou na casa. Já estamos vivendo como um rei aqui, Clarinha já ficando bêbada aqui, já? Olha aqui, o que que o Lincoln serviu para a gente aqui? Dá um close, uma caipirinha. E o que que foi o outro lá, amor? Suco de? Não, só com peixe. Suco de gengibre. E aí, Lincoln, como é que é a experiência de Couchsurfing? Já hospedou? Já também, né, foi hospedado, né? Então, a minha primeira experiência com Couchsurfing foi sendo hospedado e foi bem bacana, assim, para a gente, porque é a questão de você estar convivendo com uma pessoa diferente, que tem uma cultura diferente, experiências diferentes, né? É muito bacana, assim, agrega muita coisa, assim, a viagem que a gente fez, até para dizer que uma das, algumas das partes mais importantes foram quando a gente passou pelas casas dos anfitrões, assim, porque você troca muita experiência, você vê que as pessoas que estão, pelo menos as que a gente encontrou, que estão no Couchsurfing, tem muita boa vontade. É verdade, a ideia mesmo é compartilhar isso, é viver, conhecer experiências, né? Compartilhar alguma coisa, né? Como assim. Nange, algum relato aí, tranquilo, em relação ao Couchsurfing? Ah, eu gostei bastante, achei a ideia bem boa, né? Vivenciou na Europa algumas experiências lá de ser recebida, né? Foi super top, achei o cara, eu não gosto muito de francês, mas não que não, eu não gosto de perdoar o Pierre, hein? Foi legal, dá uma olhada no que nós estamos importantes aqui, ó, super jantar, lasanha, a Bibi já está matando aí, já inaugurou, o Bia também, uau, feliz do Bia. Ah, vocês estão curtindo aí, né? Bom, vamos nos despedindo aqui do nosso primeiro Couchsurfing com a Ângela, agradecer muito à Ângela pela recepção, o Lincoln já foi trabalhar, nós adoramos a experiência, foi super legal, aconchegante, comida boa, cama quentinha. Então nós super indicamos o Couchsurfing com o pessoal que está nos seguindo aí, venha um dia conhecer a Ângela e o Lincoln aqui em Curitiba. Valeu? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!